Bom dia Agora são 9h35 Era pra eu estar acordando já, só que Eu dormi de novo Eu dormi, tá aqui dormindo Tava dormindo Eu tenho muita coisa pra fazer hoje E agora eu vou dar meu lá pra ele E eu vou levantar aqui, eu vou deixar ele na minha mãe Eu tenho muita coisa pra fazer Então já já eu chamo vocês de novo Pronto meu povo, agora de cara lavada Eu vou lá pro cantinho que eu tenho Imagina que as minhas coisas que eu tenho pra fazer hoje estão lá Oi Tô vendo desenho Vem desenho Quanto é o momento que arruma Pedrinho agora eu vou Tá assistindo a Discovery Kids E eu vou lá pro cantinho Porque Tem muita coisa pra fazer hoje Ai Agora O que que eu vou fazer? Eu vou ver Esse aqui é supermercado Bom, então pra começar Eu vou passar O meu protetor solar Da Shiseido Gente É Antes da engravidade Eu nunca liguei Esse negócio Pra protetor solar Na verdade eu usei só uma vez Que eu sofri um acidente de carro Não sei se vocês já repararam Eu tenho uma cicatriz muito grande na cabeça Que é isso aqui, ó Vocês já devem ter reparado em algum vídeo Tá vendo, ó Vai até aqui E vai subindo aqui, ó Opa, tá nesse risco aqui E ela vem até aqui Tivemos um acidente de carro Que eu sofri há alguns anos atrás E... Ah, enfim Se um dia vocês quiserem que eu conte essa história pra vocês Só deixar aqui nos comentários que eu conto E agora eu vou passar o meu hidratante Teclin Clear Porque ele ajuda a reter a oleosidade Então Mesmo se eu passei o protetor antes Não vai influenciar na modificação da... Modificação? Não vai influenciar na minha maquiagem Ai, já tá até secando Eu já te estou rápido Que é... Ó, gente, já são 10 horas E eu tô aqui ainda Bom É... Agora que o hidratante secou Eu vou... É... Eu vou passar a minha base com esse pincel da Kiko É... O número dele é... 105 Pincel pro rosto, tá? Bom, gente, então... Pra não ficar muito longo Eu vou me arrumar E eu já chamo vocês aí, tá bom? Pronto, gente Agora eu só vou passar uma sombrinha aqui Olha como eu tô no finalzinho Não tem problema Vai ficar longo Aí eu vou pegar minha sombra Vou corrigir minha sobrancelha Como eu sempre faço Só uma maquiagem mesmo pro dia a dia Passei um corretivo bem leve Só embaixo do olho, olha só Gente, eu saio sem base de casa Sem pó, sem corretivo Mas eu não sei se eu corrigir meu sobrancelho Sobrancelho eu acho que faz toda a diferença no rosto de uma pessoa Não que eu repare Mas no meu eu reparo Fazer aquela correção também Isso que dá na vida Bom, agora Meu cabelo é assim mesmo Assim mesmo Passar um hidratante labial só Ah, passar um blush, né, também Deixa eu ver a cara dele Agora, deixa eu ver o que isso vai passar na boca Eu vou passar esse batom da Yes Cosmetics É uma coleção da Sabrina Sassas Mas é bem antiga A cor deles chama mate Bom, gente Partiu mamãe Eu resolvi que eu vou deixar o Pedrinho lá sim Porque eu acabo usando lá Porque como o Pedrinho vai vir pra casa hoje Eu não vou fazer almoço, né Só pra mim não compensa Então Eu vou almoçar na casa da minha mãe E chegando lá eu fumo pra vocês, tá Vlog? É Tá brincando, né Não Não, eu não, você não me grava não Por quê? Porque eu tô sem maquiagem Bom, cheguei agora na casa da minha mãe Já terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer Mãe Mãe, olha ela E... O que você tá fazendo? Tô vendo o vídeo E aí eu tô aqui na casa da minha mãe E eu já não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer Vai chover daqui a pouco Então eu não vou Ir ao supermercado pra depois ter risco de eu pegar chuva Então eu vou ficar mais um pouco aqui mesmo pra fazer a digestão E depois eu vou pra minha casa Ah, e eu passei numa loja aqui no centro também Comprei muita maquiagem Comprei pincel e tal E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando Ai, bebê Oi Ai Ai, ai Bom, gente Agora são Duas e treze E eu ainda estou na casa da minha mãe Eu tô indo embora agora Tava chovendo Agora parou de chover Então eu vou passar no supermercado Depois eu vou pra casa Nossa, hoje tá bem friozinho Deixa eu mostrar pra vocês O tempo tá bem fechado Minha cidade aí E meu povo Gente, tá tipo muito fechado o clima, sabe? Tava tipo chovendo pra caraca E agora eu vou na um supermercado ali, ó Nesse supermercado aqui, ó Bom, gente Cheguei em casa O Pedrinho tá dormindo Coloquei ele ali na cadeirinha dele Deixa eu mostrar pra vocês Ele acabou dormindo E tá bem frio Ganhei umas roupas Eu tava olhando essas roupas Uma mais linda que a outra Ganhei da minha tia E agora Eu ia, na verdade Eu ia ao supermercado Só que acabei não indo Porque A parte de baixo do carrinho do Pedrinho Que é onde eu coloco as compras Tava muito cheio Então nem acabei as compras Então acabei vindo pra casa mesmo E mais tarde eu vou com o Pedro Eu vou Não fazia nada Porque eu esqueci o que eu ia fazer Bom Na verdade eu tenho que Terminar de arrumar a casa Que hoje eu não fiz nada aqui em casa Eu saí tipo nove e meia da manhã daqui E não Voltei tipo agora Que é três horas da tarde Então eu vou dar uma geral Vou colocar Guardar essas roupas Colocar algumas Vou guardar essas roupas E depois Eu chamo vocês aqui Gente Eu vim aqui pro cantinho Pra mostrar pra vocês Eu fiz umas comprinhas E eu vim Mostrar pra vocês Vim dar uma organizada Deixar as minhas coisas novas Que eu comprei E Vim mostrar pra vocês O que eu comprei Comprei pouca coisa Eu não comprei muita coisa não Mas tudo de muita 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 qualidade Que eu tava realmente precisando Eu comprei Um delineador em gel Esse aqui eu paguei R$18,90 Eu comprei ele Ali na Ramave Tudo que eu vou mostrar agora Eu comprei na Ramave Tá gente Pra quem é de Ribeirão Conhece É uma loja super conhecida aqui É Eu comprei essa Esse delineador em gel aqui Ele é bem 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 Preto Só que a embalagem Desse delineador Que eu comprei Ela é diferente Porque ela vem Com um pincel Aqui em cima Eu não vou usar Esse pincelzinho Porque eu acho Ele muito grosso Talvez eu use ele Até pra passar batom Mas não pra fazer Um delineado Assim Ele é fininho Mas eu achei Ele muito grosso Sabe E o que eu uso Pra fazer delineado Eu acho que pra mim Vai ser mais útil Assim Nesse caso Eu acho que eu vou Acabar usando ele Ele é esse chanfaradinho Assim ó Bem fininho Tá vendo E Mas assim Ele é totalmente Pretão Ele é lindo 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 Olha Não foi usado ainda Então ó Tá até bonito De mostrar E aí eu Enfim Eu tava precisando Muito de um delineador Já tinha falado Pra vocês já Várias vezes Que eu tava precisando E aí eu Comprei Então já vou até Guardar aqui já Outra coisa Que eu comprei Foram dois pincéis Esse aqui De esfumar Eu tenho Eu tenho alguns Pincéis de esfumar Mas eu tava Querendo Eu tava sentindo Que tava faltando Mais um Eu tenho esses dois E mais um Que eu acabei Que eu emprestei Pra minha irmã Que ela tá indo Pra França Agora né A feia da E Eu emprestei Pra ela Pra levar Na viagem E aí Só que eu tô sentindo Eu tava sentindo Que tava precisando De mais um pincel Sabe E eu comprei Esse aqui Gente Ele não tem Marca Ele vende Essa embalagem Bem simplesinha Eu paguei R$8,90 Nele Não tem Tá escrito Lápis 800 Pincel Pincel 809 Só CNPJ Da empresa Tá só isso Mas gente New Air Tá escrito aqui Não sei se é a marca Mas gente Olha esse pincel Ele Ele é muito Ele é muito fofão Eu comprei Eu comprei Eu comprei Eu comprei esse Duo Fiber Olha isso Gente Vou até abrir Pra vocês verem É assim Vem nessa embalagem Aqui ó É Um lado Vem o Duo Fiber E o outro Vem de Blush Só que eu acho Que eu vou acabar Usando ele Pra contorno Mesmo Porque ele é Chanfradinho Sabe Eu vou mostrar Pra vocês Vem aqui Nessa caixinha Aqui ó E a moça Me falou Não sei se é Papa de vendedora Né Mas ela falou Que quando chega Esse pincel Ela falou assim Que acaba Na loja Que acaba Tipo assim Muito rápido E aí Aqui ó Esse é o pincel Número 2 E de um lado Vem esse Pincel Esse fofão Chanfradinho De excelente Qualidadinho De cerdas naturais Ó E O meu Sonho de consumo Que eu finalmente Comprei Eu tenho Pra passar Básico Eu tive esse Que vocês já conhecem Que é o Língua de gato Tá Ele é muito bom Ele é de cerdas Não sei se são Sintéticas Ou naturais Esse aqui é da Kiko O número dele É 105 E Só que eu sempre Quis um Duo Fiber Sabe E nessa Nessa última semana Eu tava querendo Tipo mais ainda Pra quem não sabe O que é um pincel Do Fiber Ele tem duas Ó Tá vendo As cerdas pretas Não são As mesmas Que as brancas Entendeu Tipo não é tingido Sabe E ele deixa O acabamento Natural E ao mesmo tempo A cobertura Fica impecável Esse aqui Da Dylos Eu paguei Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Ou quarenta e nove Reais Mas assim Eu vou usar muito Então é uma coisa que Gente eu tô muito feliz Com essa compra Eu tenho certeza Que eu vou usar Muito, muito, muito Ele E o que eu gostei Nesse pincel aqui De blush É que ele é chanfradinho Então acho que Pra fazer o contorno Ele fica bacana Bom Deixa eu tirar Essa embalagem daqui Agora eu comprei Pro produtos Falta só dois Mais dois produtinhos Eu comprei pro rosto Esse aqui Eu comprei O desse Da Maquilante Bifásico Da Nivea Eu paguei nele Vinte e dois reais Pelo visto Não tem cheiro Mas se tiver cheiro Deve ser uma delícia Porque os produtos Da Nivea Tem um cheiro Assim Espetacular E A minha mãe Me deu Esse tônico facial Da Nivea Também Que é dois em um Leite de limpeza Mais o tônico Ele limpa E tonifica Profundamente Desobstrui Os poros E tem uma sensação Refrescante Com vitamina E B5 Hidra QI Mas assim Eu tava louca Pra um tônico De limpeza Então eu acabei Sendo no lucro Eu já Eu tenho investido Esses últimos dias Bastante em produtos Pra pele Coisas que eu nunca fiz Porque eu Como eu já falei Pra vocês Eu nunca Nunca senti Que eu tinha Essa necessidade De cuidar mais Da minha pele Mas esses últimos dias Eu tô cuidando Mais da minha pele E eu tô sentindo Uma grande diferença Sabe Eu tô gostando Dessa nova fase Da minha vida De querer cuidar Da minha pele Então eu tô bem empolgada Cadê o amigãozão Do Pedrinho Cadê o amigo Do Pedrinho Ahn E quem que é Esse seu amigo Quem que é Esse Quem que é Esse É o coelho Oi Oi Faz um tempinho Já que eu não gravo Pra vocês É Que eu não gravei Mais nenhuma parte Porque eu fui ao Escritório do Pedro Que eu conheci Que ele tá Como escritório novo E depois a gente Foi ao mercado E agora eu tô fazendo O jantar E vocês estão Dentro do meu armário Não vou fazer nada demais Vou fazer um frango Delícia E um arroz Um feijãozinho E só Não sei se vocês estão Escutando Brincando O Pedrinho No fundo Agora a gente Terminou de jantar E vocês estão Na janela Da minha cozinha E eu vou lavar louça Porque eu gosto Porque amanhã vai ser Um dia bem Corrido E eu não vou ter tempo E eu não Tipo Não vou ter tempo De ficar fazendo Limpar muita casa Então eu vou tentar Adiantar o máximo Possível que der hoje Pra amanhã Pra só era pouca coisa Pra amanhã Então E amanhã é um dia Mais tranquilo Pra mim Geralmente Quando eu tô Lavando louça Eu costumo Assistir alguns vídeos E aí eu apoio Aqui na minha janela E fico assistindo Pelo celular E agora eu vou Lavar louça Rapidinho Vou assistir algum vídeo E depois Quando eu terminar aqui Eu já chamo vocês Agora Eu vou dar banho No Pedrinho Tô preparando O banho dele Ele tá aqui na cama Dá oi meu amor Olá Cadê as coxas? Oi É muito simpático Né gente? Deixa eu só colocar Ele aqui certinho Na cama Agora eu vou separar A roupinha dele Enquanto A banheira Enche O que que tá Com o pé na boca Bem? O que que tá Com o pé na boca? Ah Que menino É mais cheiroso Mas eu tô Tão agasalhado Mas eu tô Muito gostoso Mas como eu sou comprida Nem cabo Mais na câmera Que isso Mãe Que isso Bom pessoal Eu já tomei banho Já lavei meu rosto Só que Eu lavei meu rosto Só com Na verdade Não é um sabonete De Sabonete específico Pra pele É na verdade Um Um shampoo Infantil Sabe aquele Da Johnson's Amarelinho? Então eu uso ele Pra lavar meu rosto Geralmente Quando eu tô com aquela Maquiagem mais pesada Eu passo um Demaquilante Mas como hoje Eu dou uma maquiagem Super levinha Eu vou passar só Um leite de limpeza Que Tonifica a pele E vou passar Com algodãozinho Mesmo Porque não é segredo Pra ninguém Que a nossa pele Não limpa Só totalmente Com Um sabonete E água E é muito importante Que você Limpe a tua pele Sabe? Direitinho Não deixe resíduos Sabe? Até que minha pele Minha pele até que Tava bem limpinha Por ter Limpado só Com sabonete Lava com uma Maquiagem bem leve Sabe? E eu lavo com aquela Esponjinha que eu mostrei Pra vocês No vídeo de comprinhas Então tira já Bastante Mas eu sempre passo Esse tônico Porque ele hidrata a pele E ele é muito 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 cheiroso Vocês não tem noção Tanto que ele é cheiroso Eu na verdade Eu ia fazer Um Eu ia mostrar pra vocês Qual que é a minha rotina Com a minha pele Durante a noite Só que eu acho melhor Fazer um vídeo Só sobre isso O que vocês acham Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Nos comentários Fala comigo no Instagram Qualquer rede social Que eu faço pra vocês Se vocês quiserem Tá? E depois de tonificar Minha pele Eu gosto de Hidratar ela Aí pode ser O hidratante Que vocês tiverem Tá? O importante É que esse hidratante Seja Específico Pro seu tipo de pele Viu gente? Passar protetor solar Hidratar a pele Eu acho isso Muito 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 Importante Porque hoje em dia Pras pessoas Que são novas Não faz a menor diferença Mas no futuro Você vai sentir Uma grande diferença Se você ter todo esse cuidado Com a sua pele Tá? Bom meninas Agora são 11h30 da noite É Eu queria falar pra vocês Que Eu ia dormir Mas eu não vou dormir Na verdade Eu vou editar esse vídeo Pra conseguir postar ele Pra amanhã Tá? Sexta-feira Porque Eu preciso postar esse vídeo Amanhã tarde Como eu já falei Que no vídeo Amanhã Meu dia vai ser super corrido É Eu preciso já editar Tudo certinho Rapidinho Pra conseguir postar Amanhã pra vocês Tá? E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vlog Se vocês quiserem mais Vai pedindo Gente Se vocês tiverem Sugestões de vídeo Só deixa aqui nos comentários Tem gente que pede Pelo Facebook Tem gente que pede Pelo Instagram Mas gente É muito importante Que vocês participem Tá? Não deixem de me seguir Nas minhas redes sociais O meu Instagram Meu Facebook Meu Twitter São todos Baiana Machado Eu vou escrever aqui embaixo Como escreve De direitinho Mas são todos iguais Não muda nada Então é bem fácil De me achar E se vocês gostaram Desse vídeo Gente Não gostei Pra mim Aqui embaixo Se inscreve Aqui no meu canal E gente Quando eu peço Pra vocês se inscreverem Pra vocês darem Um like Aqui pra mim Gente Eu tô pedindo De verdade Viu Não é só clichê Não tá? É muito importante Que vocês Dê like Aqui no meu vídeo É muito importante Pra mim Que vocês se inscrevam Aqui no meu canal E é isso Meu povo Eu vou desligar Porque vocês devem estar cansados Já de mim Sem maquiagem E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau